Logo de cima eu vi, nossa, tudo branco, mas qual será que é a graça dessa cidade, assim, né, porque eu amo cores. E daí eu vi, nossa, mas assim, cadê as cores? E daí, quando eu fui chegar na cidade, assim, alguns dias depois que eu fui reparar que, na verdade, o que falta de cor, assim, nas paredes tem de detalhe. Então é um restaurante que tem uma cadeira colorida, é a plantinha que é colorida, é, sei lá, a placa, o chão, alguma coisa. E isso é muito lindo, que dá um contraste, assim, incrível entre o mar, que é azul, que é uma cor, e o branco, que não deixa de ser uma cor, mas, né, e daí, branco e azul e os outros detalhes. Então, essa mistura de azul e as cores e o branco, assim, de Malta, meu, faz desse país, dá vontade de falar que é uma cidade tão pequena que é, mas faz desse país um cenário incrível, assim, cada esquina dá vontade de tirar uma foto de tão lindo que é esse lugar. Então, eu tô amando muito conhecer esse lugar, em uma semana eu já tô completamente apaixonada. E aí A verdadeira manifestação Brasileira Que tem saudade Que ainda você quer viver Fri pra mim Nós estávamos falando aqui que ela tem um maior que a massa Porque não é massa, ele é trilegal, ele é tribonito, ele é tribon, ele é trico Entendeu? Então... Super bacana Bacana pra caralho Engraxado Engraxado Fala tudo com xixi Até onde vai aprender a xixi Olha, nem sei o xixi em lugar nenhum, tá? Você presta bem atenção aí Você tem que estar muito esperto, como em todo o país, né? Porque tipo, eles quiseram realmente enrolar o grupo, por não ser daqui e tudo e tal Você sentiu isso aí? Senti, senti, acho que a maioria sentiu Vai pagar, mas o ticket, tipo, já não tá pago É? Não faz sentido algum Não faz sentido algum É... A Nath fez toda a organização Comprou tudo numa agência, tá? Que fez esse pacote que a gente tava falando E agora na hora de conferir os tickets deu algum problema e a gente não tá conseguindo entrar no barco Não é mesmo? E aparentemente... Nós não temos nenhuma certeza se vai ser resolvido ou não, se nós vamos conseguir pra comida ou não O grande lance é que qualquer coisa que tu pague ninguém é em bolsa, né? É tipo 12 aqui, mas deve ser 10 aqui Você entendeu? Nós aparentemente conseguimos entrar Com probleminha de conferência Fazer uma treta aqui Nós entramos A gente pegou um ônibus Depois a gente pegou um ferry Depois a gente caminhou uns 5 minutinhos E daí chegamos lá É uma porrada de gente A água é frenética Não tá achando o lugar, Kesi? Tá muito difícil encontrar um lugar assim Tá muito difícil encontrar um lugar assim Fernandes? Agora sim, a gente está em Comino, e meu Deus, olha esse lugar, o que que é, olha essa água, é impressionante a cor dela, porque a gente está acostumado no Brasil com uma cor talvez um pouco mais verdeada, e aqui é um azul, um azul muito azul, é muito diferente, e ela é uma, ela contrasta com isso aqui, olha só, é uma vegetação bem diferente, a gente está acostumado com praia, com faixa de areia, e aqui são pedras, as pessoas montam seus acampamentos em pedras, acampamentos em pedras, pra ir tomar o seu banho de mar e tal, então Comino tem essa peculiaridade, mas eu acho que toda Malta tem essa peculiaridade, é muito difícil de achar uma faixa de areia, mas é muito bonito. Então eu vou, a minha ideia agora é ir aqui com o snorke, mergulhar aqui, e até lá uma bruta que tem uma fenda, quero dar uma olhada como é que é, qual os jogos que tem pra lá também, eu vou fazer uns takes aí, depois vocês dão uma olhada, beleza? E parece uma piscina enorme assim, tipo, tu olha embaixo da água e tu fica no rasinho um tempão, assim, cara, é assim, é surreal. E aí galera, estamos aqui na Blue Lagoon, é Blue Lagoon? É, muito lindo, que lugar maravilhoso, sério, dá uma olhada aqui nessa vista. Hoje está muito cheio, né, porque é final de semana, queria que estivesse mais vazio, mas mesmo assim está maravilhoso. A gente foi numa fenda ali, fez uns vídeos embaixo da água, essa água é muito transparente, vem cá, dá um look aqui. Sensacional, sensacional, está meio mexido aqui, por isso que não dá pra ver direito, né, está meio turva. É que fica mexido. É, porque está muito mexido, mas está sensacional esse lugar, o sol, o dia, está muito lindo, sério. Encontramos a faixa de areia de Comino. Parece Brasil agora. Aqui em Comino é muito difícil achar sombra, né, então assim, tem umas formações rochosas, que são raras, como essa aqui, que a gente encontrou, é um bom momento pra descansar, porque geralmente os passeios, como foi o que a gente veio, o barco vem de manhã, só volta no final da tarde, então tu passa o dia todo exposto ao sol, né, então tem que ter muito protetor solar, porque, tá, a gente vai querer ficar dentro da Blue Lagoon, vai querer ficar nessa água maravilhosa, mas a incidência do sol é impressionante, né, então a gente achou uma caverninha aqui, que a gente está meio, e tem umas outras pessoas também descansando. Não, 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 não! meu Deus cara assim não dá para descrever isso Porque um ano atrás, mais ou menos, não exatamente um ano, esse sonho já estava assim, declinando mesmo, já tinha quase aberto mão disso Porque tinha havido uma par de coisas em família, meus pais se separaram e tudo mais E meio que, sabe, que abri mão, e era um sonho que pra mim estava no topo da lista Meu Deus, eu estava pra cima com a minha mãe, emocionado Cholou? Não, caramba, cara, foi demais É mesmo, foi um momento realmente forte Foi louco pra caramba, foi louco pra caramba Mas o meu pai estava junto ainda, foi bem da hora Porque eles sabem o que isso significa pra mim, sabe? Eles sabem que é uma parada que não é um negócio, ah, intercâmbio Porque, cara, tem muita gente que faz intercâmbio de seis meses, não sei o que, babá Aí, quem sabe, olha pra mim hoje aqui e fala, pai, por que esse cara está emocionado por duas semaninhas no intercâmbio de inglês, babá Mas não, cara, é um bagulho bem intenso pra mim Bem significativo mesmo Mas eu acho que nem a Gary tem ideia da proporção, do que ela está proporcionando pra mim, sabe? O Michael é radical, ele é um adventure seeker, louco pra aventura Ele pula de montanha, ele aluga moto, ele faz mergulho, ele sai com nativos, ele é louco Olha onde é que nós está A Aaaaaaah!